Arrojada, potente e claro, linda! Essa é a nova caminhonete da BYD, a Shark. Lançada hoje pela marca, ela é a primeira picape híbrida da categoria. Além de econômica, por ter a função a combustão e a energia, a potência da máquina também pressiona. São 437 cavalos de potência com uma aceleração que chega a 100 quilômetros em pouco mais de 5 segundos. Para uma caminhonete, isso é muito impressionante. E ela tem uma série de tecnologias embarcadas. Por exemplo, a nossa bateria Blade, que é presente no carro, permite que você rode no modo 100% elétrico em até 100 quilômetros. Ou seja, se você rodar apenas 100 quilômetros por dia, você pode ir recarregando e você não vai usar nada de gasolina. E dentro da caminhonete, é claro que tudo também chama atenção. Tem um painel de LCD com mais de 10 polegadas e ainda uma tela multimídia giratória com quase 13 polegadas. Tudo isso para trazer conforto, modernidade e também muita segurança para quem precisa pegar a estrada. Na parte traseira, a caçamba pode suportar uma carga de 835 quilos com um reboque que chega a 2.500 quilos. Ainda com um transporte de mercadoria de até 1.450 quilos. Tanta tecnologia também ajuda na economia de combustível. Quando a gente fala de um lançamento, e agora a BYD vindo no mercado brasileiro tão forte como tem sido nesses últimos dois anos de marca aqui instaurada e trazendo um produto que até então não visto no mercado, que é a caminhonete Shark, que é o que a gente está fazendo nesse lançamento regional agora aqui em Uberlândia, é muito gratificante. A gente traz aqui para o brasileiro uma oportunidade de conhecer produtos que até então a gente não viu no mercado.